e aí pessoal demonstrando aqui mais um pouco da versão 6 é a versão que está funcionando melhor aqui no na nossa multimilha vocês podem ver que o sistema está de certa forma bem fluido adicionei aqui o fermata auto youtube fermata auto é algo já conhecido aqui no pra quem usa o sistema android auto né dá para você colocar o iptv né daqui alguns canais já um iptv gratuito mas você pode adicionar que eles pagam já tem aqui o youtube e também tem o navegador de internet né se você quiser ver outras coisas que tem uns animizinhos que eu gosto de assistir aí já é possível trazer isso também por conta do sistema do android auto né além da gente já tem o maps vai ter aqui o wazer as mensagens do whatsapp também aparecem aqui e aí outra coisa que eu quero mostrar aqui nessa versão já não existe mais aquele bug do brilho né o brilho você não conseguir alterar essa versão tanto altera como ele é muda entre os modos é claro e modo escuro eu vou ligar aqui o carro para vocês verem como funciona é quando eu ligo o farol o brilho tanto do painel como da multimídia eles diminuam diminui né automático só aí como brilho diminuiu entrou aqui o tema escuro derreguei os farol né segurando que tá de dia né e volta para o tema claro que fica mais fácil da gente enxergar é para alguns talvez não não funciona porque você tem que configurar aqui ó por exemplo com o farol apagado você deixa o brilho no máximo né e quando você acender os farol você regula o brilho no caso eu regulei aqui para 25 aí quando tá em 25 o tema escuro ele já já entra automaticamente entendeu aí isso funciona tanto para o maps como também para o Waze deixa eu abrir aqui o Waze tá aqui no tema claro reguei o farol trocou para o tema escuro